e cidadania. Até lá. Câmara Municipal de Fortaleza, nossa voz, nossa Fortaleza. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, tudo bem? Seja bem vindo. Por ordem da justiça, o governo federal tem até o fim deste mês para aumentar os repartos de vacinas contra a covid-dezenove ao Ceará. A gente fala sobre essa decisão anunciada nesta quarta-feira aqui no Jornal da Câmara. A gente abre com os destaques dos trabalhos legislativos desta quarta-feira no Parlamento Municipal de Fortaleza. Paulo Sérgio Cadeiro acompanhou as atividades dos vereadores da casa. A sessão começou com o principal assunto do pinga-fogo. O episódio ocorrido na feira José Avelino, em que a Guarda Municipal entrou em conflito com feirantes, no mesmo momento em que uma pessoa foi baleada e chegou a óbito. Esse momento não é um momento de responsabilizar a Guarda Municipal, é um momento de investigar, até porque não se sabe ainda de onde realmente partiu essa bala, mas isso exige uma investigação rigorosa para que o Fortaleza se saiba quem é o autor desse disparo, quem é o culpado pela morte de esperança. Professor Enilson defende a apuração transparente do caso. Lembrou que a munição que matou uma pessoa na José Avelino não é compatível com a usada pela Guarda Municipal. Parece ter sido um calibre 38, não é a arma utilizada pela Guarda Municipal, que os que eles têm permissão para utilizar hoje é a 9mm e a 380, né, então tem que ser averiguado de como surgiu, de onde veio, de onde partiu. Os vereadores deliberaram 69 matérias, 22 foram enviadas às comissões técnicas da Câmara para início de tramitação na casa, outras 47 foram aprovadas na ordem do dia. Foi as comissões, projeto de lei do vereador Fábio Rubens, para a criação de programa de incentivo ao futebol feminino. Tem que ter o apoio do município para esse esporte feminino crescer, o futebol feminino crescer, que é muito importante, o futebol masculino tem um apoio muito grande e o feminino não tem, e nós estamos lutando para isso. Entre as matérias aprovadas na ordem do dia, a indicação de Jorge Pinheiro para a distribuição pela Prefeitura de caixa maternidade pós-parto. Nessa caixa maternidade, ela já vem em formato de um becinho, né, para a criança e vem com um colchãozinho e além disso, traz produtos básicos de higiene pessoal, principalmente para que a mãe possa continuar cuidando de si, né, após o parto e cuidar do bebê naqueles primeiros dias. Também aprovada a construção de um posto de saúde no bairro Alto Alegre 2, indicação do vereador Luiz Sérgio. Quando a divisão territorial Aracanau Fortaleza, ficou muito desprovido aquela localidade de assistência à saúde. O posto mais próximo ficaria ali no conjunto Esperança, né, que para os usuários, né, ficaram muito distantes. PP-CEL teve indicação aprovada para a construção de uma academia ao ar livre na área do Centro de Cidadania e Direitos Humanos do Conjunto Palmeiras. Projeto de extrema importância, é esporte à saúde, nesses tempos de pandemia a gente precisa sim incentivar as pessoas a fazerem esporte, incentivar as pessoas a cuidarem da sua saúde. O prefeito José Sarto e o governador Camilo Santana se pronunciaram por meio das redes sociais sobre o confronto registrado na madrugada desta quarta-feira no centro da capital, entre guardas municipais e feirantes da rua José Avelino. Um homem morreu após ser baleado durante a confusão. As imagens do conflito viralizaram na internet. De acordo com a Secretaria da Segurança Cidadã de Fortaleza, a Guarda Municipal participava de uma operação com a agência de fiscalização da cidade para impedir o comércio irregular na área e garantir o cumprimento das normas sanitárias de combate à covid-19. Uma tentativa de diálogo teria sido feita, mas os feirantes se negaram a deixar a região. Houve correria, pedras foram arremessadas e balas de borracha disparadas. Nesta postagem nas redes sociais, o prefeito José Sarto afirmou que estabeleceu prioridade máxima para encontrar uma alternativa digna para os ambulantes que ocupam o entorno da rua José Avelino. Segundo ele, uma solução que respeite o uso e a ocupação do solo e dos espaços públicos, além do decreto de isolamento social em vigor. Sarto informou também que conversou com as autoridades de segurança pública do Estado para acompanhar as investigações dos fatos ocorridos e que determinou a abertura de processo administrativo para apurar com todo rigor possíveis excessos. O prefeito ainda lamentou os episódios de violência e se solidarizou com as vítimas. O mesmo foi feito pelo governador Camilo Santana. O chefe do poder executivo cearense relatou que a polícia civil já instaurou inquérito para investigar toda a situação e que o processo deve ser feito com todo rigor e absoluta isenção. O decreto municipal de enfrentamento à pandemia em vigor atualmente prevê o funcionamento do comércio varejista e atacadista das lojas e galpões situados no entorno da rua José Avelino, das seis da manhã às quatro da tarde. O documento diz que as atividades econômicas realizadas em espaços públicos permanecem vedadas, com exceção de feiras livres que devem respeitar a distância entre os pontos de venda, a limitação de 50% da capacidade máxima, os protocolos sanitários e demais regras estabelecidas pela administração da capital cearense. Enquanto o setor informal registra episódios lamentáveis como esse que acabamos de noticiar, o comércio formal aqui da cidade busca estimular a clientela a consumir. A edição 2021 da tradicional campanha Fortaleza Liquida oferece descontos e premiações. O lançamento da décima segunda edição do Fortaleza Liquida aconteceu no auditório da CDL Fortaleza. A campanha terá sorteio de carro zero, TVs, caminhão de prêmios e parcelamento do ICMS. Realmente nós estamos para liquidar, é uma liquidação efetiva agora em setembro e nós pegamos aqueles produtos que não conseguimos vender no dia das mães, no dia dos namorados, nas férias e também no dia dos pais. Pega tudo isso e liquida agora em setembro com desconto, com preço, com margem, com prazos grandes. Então isso para tirar de dentro da loja, para dar oportunidade, as novas coleções entraram nas prateleiras. Este ano, 5 mil lojas irão participar da campanha que acontece em Fortaleza e região metropolitana. O que nós esperamos é que ela traga e trará com certeza um processo de animação. A animação é importante para o varejo, porque ela é transformadora. A expectativa é muito boa, cada ano que passa se vende um pouco mais. Isso é muito bom, os lojistas já estão preparados, a equipe treinada de todos os lojistas da nossa cidade. E a campanha Fortaleza liquida é muito aguardada tanto para os lojistas quanto para os consumidores e ela inicia dia 27 deste mês de agosto e vai até o dia 6 de setembro. Mais de 5 mil empresas já cadastradas, a expectativa é a melhor possível em termos de venda. Então todo cidadão fortaleza vai poder trocar as suas compras, os seus cupons. Até 50 reais de compra já consegue trocar por cupons e vai concorrer de forma toda eletrônica, simples. Diante das promoções, só precisa ter consciência para não acabar com o nome no vermelho porque ninguém merece, né? Aliás, recentemente entrou em vigor a chamada Lei do Superendividamento. Ela atualizou o Código de Defesa do Consumidor, incluiu regras de prevenção ao excesso de contas a pagar, estabeleceu audiências de negociação entre credor e devedor e também criou instrumentos para conter abusos na oferta de crédito a idosos e vulneráveis. A nova legislação aumenta a proteção daqueles consumidores que têm muitas dívidas e não conseguem quitá-las. Para tentar recuperar a dignidade desses devedores, algumas regras foram modificadas, como explica Ayrton Melo, coordenador jurídico do PROCON Fortaleza. O consumidor tem a oportunidade de agregar numa mesma mesa de negociação todos os seus credores, fazer uma composição específica através de todas as dívidas, sem comprometer o mínimo existencial. Essa é a grande inovação. Uma outra seria a transparência na informação, nas transações financeiras de uma forma geral. Com a sanção da nova lei, os órgãos de defesa do consumidor de todo o país terão que se adequar às mudanças. Além do PROCON, o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Ceará já recebeu solicitações referentes a pessoas superendividadas. Amélia Rocha, defensora pública, explica qual a hora certa de buscar ajuda. O primeiro passo é o diagnóstico, é você verificar se você realmente está numa condição de superendividado, numa condição de falência civil. Se você acha que está em condição de subendividamento, o primeiro passo é colocar tudo no papel, a diversidade de credores, toda essa situação e procurar o núcleo da Defensoria Pública mais próximo. O Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Ceará afirma que já atendeu cinco pessoas que se encaixam na nova lei do superendividamento. E também afirma que avalia como será de fato a implantação dessa nova lei no órgão. Já o DECOM, que é o órgão de proteção e defesa do consumidor do Ministério Público do Estado do Ceará, diz que avalia a viabilidade de implantar um núcleo desse tipo aqui no Estado. Outra mudança advinda da legislação é sobre a vedação de aderir a novos créditos antes de análise prévia. Ao tentar contrair novos empréstimos, ele passaria por uma linha de análise mais acurada no que se diz respeito à sua capacidade de comprometimento, à sua capacidade financeira. Ainda falando em economia, abrir um negócio no Ceará anda bem mais ágil e menos burocrático que anos atrás. Tudo graças à informatização dos processos junto à Secretaria Estadual da Fazenda. Com o serviço de forma online, os contribuintes não precisam mais se deslocar até as unidades da Cefaz para ingresso no cadastro geral da fazenda, tornando o processo mais rápido e menos burocrático. Antes, para abrir uma empresa, por exemplo, o contribuinte tinha de levar a documentação para a junta comercial e depois para uma unidade da Cefaz. Hoje, só precisa entrar no sistema uma única vez e já cai automaticamente na junta comercial e na Cefaz, o que representa um grande avanço na desburocratização dos serviços da fazenda. Até o presente momento, foram liberadas 133 mil inscrições estaduais. 95% das inscrições estaduais atualmente são liberadas real-time. O restante, em uma média de 14 horas e 51 minutos. Esse resultado levou o Estado do Ceará à segunda posição no Nordeste e em um nono lugar no nível de Brasil, numa pesquisa feita pelo Banco Mundial. A tendência é que a Secretaria da Fazenda implemente ainda mais melhorias. Uma das mais inovadoras foi a acusação de inscrição estadual em co-work. Somente o Estado do Ceará e o Estado do Mato Grosso concedem inscrição estadual em alientes compartilhados. Em dois anos de integração ao novo sistema, a Secretaria da Fazenda do Ceará concedeu mais de 133 mil inscrições estaduais online. No início, os pedidos eram liberados em até 72 horas. Hoje, 95% das solicitações são geradas automaticamente. Assim, o Estado do Ceará se tornou o segundo da região Nordeste a conceder mais inscrições estaduais online. O serviço fica disponível 24 horas e os técnicos trabalham para simplificar o atendimento cada vez mais. Nós estamos comemorando dois anos da implantação integral da rede SIM na Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. E isso já traz frutos extraordinários para o Estado. Recentemente, o Estado do Ceará passou a ocupar o segundo lugar em melhor ambiente negocial do Nordeste, sendo o nono do Brasil. E um dos indicadores previstos nesse ranking tem a ver com o tempo para abrir o negócio. A integração à rede SIM significa que os nossos contribuintes não precisam mais ir a vários locais apresentar documentação para abrir uma empresa no nosso Estado. E veja daqui a pouco, Justiça ordena que a União equipare o número de vacinas contra a Covid enviadas ao Ceará à população do Estado. E ainda, a Avenida da Universidade, aqui em Fortaleza, ganha calçada viva e ciclofaixa. O Governo do Ceará promove ações sociais e o Governo do Ceará. Nossa prioridade é salvar vidas e ajudar quem mais precisa. Jornal da Câmara de volta para falar de saúde da mulher, especialmente sobre um método para evitar a gravidez bastante procurado, o DIU. O dispositivo intrauterino, o DIU, é um dos métodos contraceptivos mais seguros e pode ser colocado de forma gratuita pelo SUS. A mulher procura a unidade básica de saúde mais próxima da sua residência, manifesta o desejo de utilizar um método contraceptivo. Ela vai ser orientada pelos profissionais, pelo médico, pela enfermeira. E a partir de informações, de uma conversa com o profissional, ela vai escolher o método contraceptivo que melhor se adapte ao seu organismo e ao seu estilo de vida. Com a pandemia, a procura pelo método contraceptivo DIU cresceu 42% aqui no Ceará. Em 2020, foram 274 procedimentos realizados. E somente no primeiro semestre deste ano, foram 184 mulheres que buscaram as unidades públicas de saúde para realizar o procedimento. Existem 10 unidades básicas de saúde que inserem o DIU, que tem esse serviço e tem também alguns hospitais da rede que ofertam no ambulatório de planejamento reprodutivo. Elas podem ou solicitar um encaminhamento para um desses serviços ambulatoriais ou ser encaminhada para uma das unidades de referência. Um desses 10 postos que são referência, que estão distribuídos nas seis regionais de saúde de Fortaleza. Mas nos últimos dias surgiu o caso de que plano de saúde estariam exigindo das pacientes uma autorização prévia do cônjuge para inserção do DIU. A nossa legislação não tem essa exigência e isso seria algo completamente inadmissível no nosso ordenamento jurídico, tendo em vista que estaria afrontando todas as políticas públicas e todas as evoluções de valorização da mulher, de independência da mulher. O governo federal tem até o fim deste mês para aumentar os repasses de vacinas contra a Covid-19 ao Ceará. A justiça determinou nesta quarta-feira que a União promova a equiparação entre o quantitativo de doses destinado ao Ceará e o percentual que representa a população do Estado no cenário nacional. Depois de fazer isso, não poderão ser realizadas reduções nas remessas posteriores de imunizantes. Foi fixada multa de R$ 200 mil em caso de descumprimento da decisão. A liminar é resultado de uma ação impetrada pelos Ministérios Públicos do Ceará, Federal e do Trabalho, para que a União revisasse a metodologia de remessa de vacinas e enviasse as unidades de forma proporcional ao total da população em geral do Ceará e de outros lugares do Norte e Nordeste, como vem ocorrendo em relação a outros estados. Na capital, a vacinação avança. Lembrando que quem possui acima de 40 anos de idade não precisa ir fazer a marcação. Basta estar registrado na plataforma Saúde Digital para ter direito a ser atendido em um dos vários pontos disponíveis. Já pessoas com 18 anos, devidamente cadastradas, continuam sendo chamadas para receber a primeira dose. Agora, em relação à segunda, nesta quinta-feira, existem milhares de agendamentos feitos, como ressalta o coordenador da Rede de Atenção Primária e Psicossocial de Fortaleza, Erlemos Soares. Quinta-feira, dia 19 de agosto de 2021, teremos mais de 30 mil agendamentos somente para a dose 2 de AstraZeneca. Ainda naquela faixa, como eu falei anteriormente, entre o dia... Se você tomou entre o dia 9, dia 10, dia 11 de junho, a primeira dose, provavelmente você estará agendado. Por que eu digo provavelmente? Porque não deu ainda para chamar todos. Mais uma parte a gente já chamou para esses dias, então fique atento, a gente deve estar soltando novas listagens já de sexto e do final de semana, mas acompanhe no portal Coronavírus, não perca a oportunidade. É de fundamental importância as duas doses. Tanto fazer a primeira dose é importante, mas a segunda dose, a dose de reforço, é tão quão importante a primeira. Então não perca, olhe seu agendamento, baixe o aplicativo Mais Saúde Fortaleza, para que a gente possa ultrapassar essa marca que hoje é espetacular, de mais de 35% da população vacinada. O Ceará permanece na Rota dos Ventos Fortes. A Marinha do Brasil emitiu mais uma alerta, válido até sexta-feira, para a possível ocorrência de rajadas, que podem chegar a 60 km por hora. A recomendação é que embarcações de pequeno porte evitem navegar e que as demais reforcem os mecanismos de segurança. Em terra firme, há alterações em andamento, que não são climáticas, mas sim de trânsito. Entre elas estão mudanças no tráfego da Avenida da Universidade, aqui na capital. A via começou a ganhar nesta quarta-feira nova calçada viva e também uma ciclofaixa. A implantação de uma nova calçada viva com direito à Amarelinha foi iniciada na Avenida da Universidade. Já a ciclofaixa unidirecional, segundo o projeto, terá 1,5 km de extensão, no bairro Benfica, entre a rua Padre Cícero e a Domingos Olímpio. Além disso, a Avenida da Universidade terá a sinalização renovada e o limite de velocidade reduzido para 50 km por hora, no trecho que vai da Padre Cícero até Antônio Pompeu. O objetivo é reduzir acidentes com alta taxa de severidade. Será dado um período educativo de seis meses após a conclusão da sinalização, para os motoristas se adaptarem à mudança. No centro de Fortaleza, a Defesa Civil iniciou uma operação de vistoria preventiva a prédios da região. A operação de vistoria preventiva no centro da cidade contempla prédios comerciais e residenciais. O primeiro a receber a visita da equipe da Defesa Civil foi o Dona Bela. Este condomínio residencial com três blocos e 21 apartamentos foi construído no início da década de 60. Uma placa sinaliza que onde está o prédio já foi o local do nascimento do poeta José Albano, em 1882. Esse prédio que nós estamos aqui é o edifício residencial mais antigo de Fortaleza, ele tem 61 anos de construção. E todas as unidades estão sendo vistoriadas com o intuito de prevenir e garantir a segurança dos moradores dessas unidades habitacionais. Com essa vistoria a gente quer colocá-los em segurança, ver se existem promessas ou potencialidade de acidentes graves com a estrutura desses imóveis. Nós vimos que de maneira geral o prédio apresenta uma estrutura muito bem, está muito bem, está certo? Nada que prometa um grave acidente. O que foi que nós detectamos? Pequenas infiltrações que se não forem tratadas, elas poderão agravar com o tempo. Após as visitas, moradores e proprietários dos imóveis inspecionados vão receber um relatório com o resultado da vistoria. A meta da Defesa Civil é inicialmente fiscalizar 31 edificações com mais de 60 anos de construção. É importante a gente deixar claro que o nosso intuito não é de fiscalizar, não é de multar, é apenas de alertar as pessoas de que no caso de necessidade de intervenções estruturais, a gente aponta exatamente aquelas que são mais emergenciais, que precisam ser feitas primeiro. O sucesso da operação de vistoria preventiva da Defesa Civil depende também da colaboração da população. Até agora, durante essa semana, foi tudo tranquilo, todos os síndicos, os administradores responsáveis pelas edificações nos receberam de braços abertos, até porque entendem que o nosso trabalho é preventivo, é de alerta, é para garantir a integridade e a segurança das pessoas. E a gente encerra o Jornal de hoje com um exemplo bem bacana de estímulo à leitura. Em Fortaleza, uma biblioteca foi criada para um público bem específico, as pessoas que vivem nas ruas. A leitura transforma realidades. Até quem não tinha mais o hábito de ler está aproveitando cada livro do espaço. Eu gosto de ler, né, porque eu lendo livro, acompanho minha mente, eu lendo livro e eu me transformo em um personagem do livro. E eu me edifico alguns dos personagens, que me acalmo. É uma bênção, viu? Essa biblioteca chegou. O centro de convivência é um espaço que oferece vários serviços para a população em situação de rua, como, por exemplo, banho, lavagem de roupa, alimentação. E agora, com a colaboração dos próprios usuários do centro, e depois de uma campanha que arrecadou livros, foi inaugurada a biblioteca. É bem nítido a questão do interesse dos usuários quanto ao espaço que foi disponibilizado para eles, né. Eles estão sempre, assim que possível, eles sempre estão participando de leituras, nas rodas de conversa também. Eles têm, algumas vezes, têm os momentos que é ofertado, né, a possibilidade de eles lerem. Então, assim, é bem nítido mesmo o interesse deles para com esse espaço. A iniciativa procura promover a equidade social, além de, claro, ofertar conforto e conhecimento com a leitura. O desejo é implantar a boa ideia em outros pontos da cidade. Na verdade, é uma oportunidade, é uma via de mão dupla, né. Eu acredito que a gente ganhe mais até do que eles, né. A gente aprende muito, né, com essa turma toda, né. Então, assim, de uma ideia dessa, nasce um desejo de a gente começar a fazer isso em outros equipamentos, em outras secretarias e até em alguns pontos mais estratégicos da cidade, né. Legal demais essa iniciativa, né. Com ela, o Jornal da Câmara de hoje se despede, mas com o compromisso de voltar amanhã às sete da noite. Obrigado pelas suas companhias e cuide, cuide da sua família. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí TV Fortaleza A emissora da Casa do Povo E aí E aí E aí E aí E aí E aí